Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Manuel, e hoje nós vamos jogar um jogo de carro, tá ligado? Que já tá aqui no meu carro, né? A gente vai jogar uma cabonete, né? Só tem só esse, né? Nós vamos jogar esse jogo, e eu queria dizer uma coisa pra vocês aí galera, é... Deixa o seu like, se inscreve no canal, é... Ative as notificações, é... Também não se deixe de compartilhar, tá bom? Bora! Bora galera! Aqui, bora! Olha, deixa eu ver que desviado está Ui, ui E se eu disser que se você pular esse vídeo, vai perder dinheiro? Conheça o app Sofisa Direto Decis Story A Cupa E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá galera. Dessa vez agora eu falo com vocês porque eu não tô falando com vocês porque eu posso me consertar. Ui, quase desco. Tá vendo gente? Quase que eu baixei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Mano velho. Eu passei derrapando tudo velho. Bora lá de novo. Vamos lá. 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 Um beijo. Um beijo. Falou e fui. Um beijo. Falou e fui. Um beijo. Falou e fui.